Música 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 Não nos trouvês palimo Oh putain O Jay Smith Pai ela Oh p*****, não é não é isso Isso é as joias de uma solo Q Você sabe... Você vê... Um câmção emocional Você tem a vontade de abandonar E aí você se Dancing Depois de você te remuner E depois, você tem que te desirar E depois você tem quezer E você tem quezer Pai ela Então, o vellar que passado Então, a quebra-se E talvez, ele seja um pouco É mesmo se da consumanar um pouco Yolo Eu te chasse Eu te chasse Eu te chasse Eu te prendi meu bof A LEs BOUF Dona a gueule A próxima vez Não, 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 não Não, não É muito marrante o jogo, Evelyn Mas... Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não Olha Wait rain nisso t'es aqui mais si t'so non assim passe go na piscine passe la dança dança E danse Ah, olha O dragon é fô O dragon é fô OOOOH OOOOH Ele passa por trás e ele mete um pouco de pied Como assim, como assim, como assim, eu vou me enar Em fato, bim, flash Voilà comment ça se passe ici Attention Diamant 4 On est promu, diamant 4 On a presque des 20 medjai On a presque des 20 medjai 18 Viens, Jace Viens, s'te plaît Medjai Bon, faut goûter ce gars là Oh merde Pas moi Oui Oui Non On a eu 20 medjai Pendant exactement 0,1 seconde Il a essayé de smite Excusez-moi, je suis choqué par ce que je viens de voir Eh, il court vite Il court plus vite que prévu C'est parti On va lui mettre la feinte On va lui mettre la toure Viens Et toi maintenant Hein Tu faisais le fifou Il y a 2 secondes Et maintenant Boum Prends ça dans la bouche Prends ça, ça, ça Bim Boum Je te casse la gueule C'est sérieux L'orage Bitch Vas-y TP, c'est un bonhomme Vas-y TP, c'est un putain de bonhomme Vas-y, viens Boum Bam Bordel Bordel Quand on rentre sur la piste On est venu Claquer du piste Oh Pfff 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 Non, je vais pas faire ça Parce que je vais m'afficher à vie C'est fou que mon cerveau Et réaliser que j'allais faire un truc De mongol Tellement de mongol Qu'il valait mieux Que je m'arrête très vite C'est bien Je suis fier de toi Merci C'est là Que la game se joue Ah Pfff Pff Allo Allo Ah Allo Allo Bien sympa Bien marrant Je pense qu'on s'est bien amusé Sur la game On a fait vraiment Voilà Ce sera le mot de la fin Avec cette tête là Oh les dégâts Oui oui C'est vrai que Jace Pourtant je suis un Je suis un starter tir Donc Regardez 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 Ah dommage Je ne s'ai pas mis dans l'angle Mais là je passe au dessus Non Chevron Sous-titrage Não tem algum motivo Que mochoo A moch�� Não estou na vez Hahahaha mention'ta Na minha ter É major na fase mas é validate A infeliz E a cara journalist actor e Du coup Et success Oh les plays Ah I'm a god bro I'm a fucking god C'est bon Le plus dur est passé Eh ben non Oh 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 Mais S'il vous Plait Mais il y a tellement de balls dans cet homme J'ai envie de vous J'ai envie de poser mes couilles sur la table Ok Trop de balls Sous-titres par Jérémy Diaz